E aí galerinha isso aí foi mais um banheiro que eu tinha feito tá com esses dois vídeos curtinho guardado aí aproveitei para fazer um vídeozinho curto para botar no canal aí na época não deu para mim gravar na hora que eu tava fazendo que eu tava sozinho não tinha como botar nada isso foi em copacabana que eu fiz banheiro só que aí eu só peguei para colar o piso e rejuntar não peguei a parte de colocar a louça entendeu aí é uma um vídeo zinho aí para o canal e pessoal visualizar meu trabalho aí quem gostar deixa aquele like seu comentário valeu tamo junto aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.